Síndrome de Barnout é o tema do nosso bate-papo de hoje com Miriam Gorender, médica-psiquiatra, doutora em psiquiatria, psicanálise e saúde mental. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutora Miriam, muito prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Muito prazer também, Ricardo. Eu é que agradeço o convite. Doutora, quando a gente está falando em Barnout, a gente está falando de excesso de trabalho, de esgotamento, é isso? Não, não é necessariamente excesso de trabalho, não. Ele realmente tem sido chamado Síndrome do Esgotamento Profissional, mas não é esgotamento necessariamente por excesso de trabalho, e sim porque a pessoa se esgota. Barnout quer dizer queima total, a tradução do burnout. Então, é como se a pessoa queimasse todas as suas reservas. E isso pode acontecer por mais de um motivo. Tá. Se não é excesso de trabalho, necessariamente não é excesso de trabalho, o que é exatamente que provoca esse esgotamento na pessoa. Como eu falei, tem vários motivos. Mas onde que a gente vê isso mais frequentemente? Em geral, em pessoas que trabalham com o público, em pessoas que são muito perfeccionistas, em pessoas que são idealistas. Então, se aplicam muito e não vem aquele retorno que imaginavam que ia ter. Ou seja, são... Não é simplesmente apenas isso. Veja bem. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma paciente minha, ela trabalha numa área governamental na qual ela precisa atender pessoas vítimas de agressões terríveis. Continuamente. Chegou uma hora que ela não estava aguentando mais. O acúmulo, não é que ela trabalhasse demais, mas o tipo do trabalho fez com que ela ficasse esgotada. É, porque, na verdade, um tipo de trabalho desse traz um esgotamento, né? Porque suga a sua energia, né? Porque você fica preocupado, você quer resolver, você acaba também vivenciando aquilo, né? Trazendo aquilo para a sua vida. É nesse sentido, então, né? É. Outro trabalho, por exemplo, já tem um tempo, mas bancários. Gerente de banco não costuma ter burnout. Mas caixa tem. Por quê? Porque o caixa faz uma ocupação repetitiva o tempo todo e que, para ele, não tem um sentido, não tem um significado, não tem uma meta que a pessoa possa se, vamos dizer, identificar. Então, a gente vê essas coisas acontecendo. Agora, tem casos em que, de fato, pode acontecer por excesso de trabalho, sim, e pode acontecer por falta de condições de trabalho e a pessoa tendo que se virar com condições muito ruins, pode acontecer por assédio moral. É, e tem um outro detalhe também, que hoje em dia é muito comum, a senhora falou sobre os bancários e me veio à cabeça, que é a cobrança por meta, né? Tipo, você tem que vender tantos, né? Tantos planos, tantos seguros, enfim. Tem profissões que é exigido muito isso, cumprir uma meta, né? E talvez essa pressão também pode contribuir para a síndrome, né? É, inclusive, assim, volta e meia eu tenho visto alguma coisa falando justamente de que essa exigência, por meta, por quantidade, é uma coisa que, com muita frequência, se torna contraproducente. Então, as empresas ficam achando que vão ganhar mais em cima daquilo, mas, na verdade, a produtividade diminui ao invés de aumentar, muitas vezes. Pois é, falta um entendimento nesse sentido da empresa, né? Porque quando você não valoriza a saúde do teu trabalhador, a saúde mental, a saúde física, isso faz com que esse profissional ele não renda o suficiente que deveria render se ele estivesse em situações normais de saúde. Ou seja, para a empresa isso é prejuízo, né? Ela não ter esse cuidado com o trabalhador. E se ela vai despedir esse trabalhador, ela vai contratar outro, que ela vai ter que treinar. Ou seja, na verdade, eu acho que a empresa só perde quando ela não tem essa consciência e não investe nesse bem-estar desse funcionário, não é isso? Sim, exatamente. Assim, um exemplo na outra direção é um exemplo pessoal meu. Eu estou num grupo que está discutindo saúde mental de médico residente. Tem muitas décadas que eu fiz minha residência, mas eu me lembro muito bem da minha residência. E residência médica é um trabalho extremamente árduo, assim, uma média de 60 horas semanais, tá? Só que eu não tenho nenhuma lembrança daquilo ser exaustivo. Muito pelo contrário, aquilo era fascinante para mim. Eu estava o tempo todo aprendendo coisa nova e coisa que eu queria aprender e vendo coisas interessatíssimas para mim. Então, o tempo que eu ficasse ali, eu estava feliz. Mas mesmo, então, ou seja, que nessa situação é impossível ter a crise ou que você pode ter a crise mesmo estando num ambiente de trabalho onde você tem satisfação? Eu não entendi muito bem. Quando a gente tem satisfação num ambiente de trabalho, dificilmente alguém vai ter burnout. Então, tem muito a ver também com a satisfação no ambiente de trabalho, tá? Mas mesmo se você estiver trabalhando demais, porque quando você gosta muito de uma coisa, é assim, eu tiro por mim, né? Eu gosto muito de estar num set de gravação. E eu já me peguei assim, sabe? Doze, dezesseis horas num set, sem comer, sem beber água, porque eu estou ali, sabe? Fascinado naquilo ali, porque eu gosto de estar ali, gosto de estar gravando. Ou seja, eu não vejo o meu tempo passar. Isso também não é prejudicial ou não? Você se sente exaurido ou apenas cansado? Não, no final, eu me sinto cansado, lógico, cansado. Mas não exaurido. É diferente. Repare que é diferente. A gente faz isso também, no atendimento da gente. Atender é uma coisa bacanésima. Às vezes, eu fico moída, cansada pra caramba. Mas eu estou contente. Porque eu atendi. Assim, eu agora estou aposentada do ambulatório do Estado. Mas quando eu trabalhava lá, o pessoal, poxa, mas você atende tanta gente e não fica esgotada. Eu chego de mau humor e saio dando risada. Definitivamente, não é a quantidade de tempo que você fique trabalhando que vai te causar síndrome de barnautica. Evidentemente que exagero é uma coisa que não é boa nunca, né? É, exatamente. Mas não é necessariamente isso que vai te causar a crise, né? Exatamente. Exatamente. Agora, assim, as mulheres. As mulheres estão mais propensas porque a gente vive numa sociedade que muitas mulheres, elas têm tripa jornada. Elas trabalham, filha da casa, filha de filho. E, culturalmente, a gente ainda tem essa ideia de que a casa é responsabilidade da mulher, que os filhos é responsabilidade da mulher. Infelizmente, ainda existe esse pensamento. Essas mulheres estão mais propensas a ter síndrome de barnautica? Com certeza. Inclusive, porque elas têm que lidar com a culpa de estar no trabalho, não estar cuidando do filho. Estar cuidando do filho, não estar cuidando do trabalho. Não tem coisa certa que faça. É bastante complicado, né? Então, assim, pelo que a gente está conversando aqui, eu estou entendendo que essa é uma discussão muito séria que tem que ser feita e que as pessoas precisam entender, que elas podem estar, de repente, expostas a uma situação que elas vão fazer sofrer muito. Pense numa situação... Eu vou lhe dar um exemplo de situação. A pessoa está numa empresa em que é operador e precisa vigiar as luzes de segurança lá de uma máquina. A cada 30 segundos, alguma luz apita. E você tem que pegar uma alavanquinha ali, um botão aqui, a cada 30 segundos. Quanto tempo você aguenta? É esse tipo de situação que traz esse esgotamento, né? É. Agora, quais são as profissões que estão mais propensas a isso? A gente falou aqui de professores... Acho que professores, né? Eu imagino que policiais também, devem viver numa prisão, né? Professores, policiais, médicos, todas as profissões que lidam com o público estão mais sujeitas a burnout. E todas as profissões que têm um trabalho repetitivo e sem um sentido intrínseco. Além das profissões em que você está o tempo todo se deparando com coisas traumáticas. Isso também é complicado. Agora, síndrome de burnout é uma doença ou não? Porque eu já ouvi especialista dizendo que não é uma doença, que é uma situação da vida. Não. Agora já está sendo reconhecido como uma doença. só que no Brasil ainda não. Olha só. Por quê? Porque a nossa classificação de doença é a CID-10, classificação internacional de doenças. Na CID-10, não tem a classificação para burnout. Na CID-11, tem. E a CID-11 já foi lançada. Mas a gente só vai poder usar aqui no Brasil depois que for traduzida e autorizada pelo Ministério da Saúde. e a previsão para isso é 2025. Então, significa que provavelmente até 2025 a gente vai ter um código de doença para burnout. Só que não é qualquer um que vai poder fazer esse diagnóstico. Sabe por quê? Porque o médico comum recebe lá no consultório ou na emergência ou onde for. Mas, para você dar o diagnóstico, você tem que determinar e provar a relação entre o ambiente de trabalho e os sintomas. Do consultório, você não consegue fazer isso. Então, quem é que pode fazer isso? O médico perito que tem que ir no ambiente de trabalho e constatar. Nossa, mas aí fica complicado, né? Se a pessoa está principalmente sofrendo abuso por uma empresa, como que ela vai provar? Ela não tem que provar. O perito tem que ir lá verificar como é. Percebe? Mas a senhora de convite não é isso uma situação corriqueira comum de você ter um perito para ir lá fazer um áudio sobre uma pessoa que chegou com uma reclamação, né? Mas vai ter que passar a ser, porque senão a gente cai naquela situação de que a vítima está automaticamente certa. A pessoa que se queixa está automaticamente certa. E nem sempre é verdade. Eu já vi casos em que a pessoa estava se lamentava e não sei o quê. E quando ela viu, a pessoa que era mau funcionário. Então, é uma situação bem mais complexa, né? Bem mais complexa. Entendeu? Então, como é que a gente que está longe pode botar lá nossa assinaturazinha, nosso nominho para dizer que a pessoa tem um ambiente de trabalho exaustivo, abusivo, o que for, se a gente não está vendo o ambiente de trabalho? É. é bastante complexo, né? Mas eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente, porque esse tema é extremamente interessante e pode te ajudar a compreender o que é a síndrome de Barnault. e colocar como eu, enquanto médica, não tenho condições de vistoriar e verificar se aquelas afirmações sobre a empresa são verdadeiras, é uma suspeita que vai ser confirmada ou negada pelo perito. que vai ser